Pessoal, hoje vamos conversar sobre comida e sobre um tipo de gente que não gosta de ver pobre comendo. Um tipo de gente que no final das contas defende que os pobres morram de fome, mas não tem coragem de admitir. Eu tô falando sobre o Projeto de Lei 6.299 de 2002. O Greenpeace, ONG internacional financiado por países que concorrem com o agronegócio brasileiro, perseguem o nosso agronegócio, os nossos produtores, há muito tempo. O Projeto de Lei tem sido jocosamente chamado de Lei do Veneno. Foi um rótulo inventado pela mesma galerinha culta que acha o Greenpeace o máximo. Na verdade, o PL 6.299 não tem absolutamente nada de mais. Ele só atualiza a legislação brasileira sobre o uso de defensivos agrícolas. Defensivos esses que, infelizmente, ficaram conhecidos como agrotóxicos. Essa terminologia acaba marginalizando produtos absolutamente necessários para a produção de comida em grandes quantidades e que são utilizados em todos os países envolvidos do mundo. Aliás, um dos pontos do projeto é parar de chamar agrotóxicos e passar a chamar de fitossanitários. Eu discordo. Produtos fitossanitários podem ser cientificamente corretos, mas é de difícil compreensão popular. Defensivos agrícolas já está de ótimo tamanho. Afinal, a função dos tais produtos é defender as plantações de pragas. Assim como a gente toma remédio contra a gripe, as plantas também precisam dos seus remédios. A lei brasileira sobre defensivos agrícolas atualmente em vigor foi criada em 1989, faz quase 30 anos. 30 anos em que produtos realmente tóxicos foram proibidos. 30 anos em que a pesquisa científica avançou muito. E 30 anos em que os defensivos contribuem para aumentar muito a produção de alimentos. A lei, evidentemente, está defasada. O agronegócio e os defensivos têm sofrido com preconceito e com propagandas financiadas internacionalmente por ONGs sediadas em países que curiosamente concorrem com o Brasil na exportação de alimentos. O Greenpeace é só o mais conhecido deles. Ao longo do século XX, com o uso intensivo de defensivos agrícolas, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em mais de 40 anos. Vivemos mais e vivemos melhor porque produzimos alimento em larga escala e de qualidade, livre de pragas. É preciso deixar o preconceito e a gritaria de lado e apoiar decisivamente o nosso agronegócio, que hoje é a locomotiva que move o país. O Brasil tem a agricultura mais sustentável e responsável do ponto de vista ambiental do mundo inteiro. Os nossos alimentos, fruto da nossa agricultura, ajudam a proteger a natureza em todo o mundo, não só aqui no Brasil. A gente não pode ser refém de propaganda e preconceito espalhado por isso que ele diz. A gente não pode tratar o agronegócio, o setor que é responsável por não deixar a economia do Brasil afundar de vez, pareceu coisa de bandido, coisa de gangster, coisa de criminoso. Está na hora de reagir. Veneno é o que os adversários do PL6799 estão destilando. Chega de vagabundagem ideológica. O Brasil não aguenta mais isso em nenhum setor, muito menos no agronegócio. Inscreva-se no nosso canal. youtube.com.br Mbelivre Mbelivre